A Bíblia diz, irmãos, que Ele, o Senhor, dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. E não adianta, podem oprimir crente, podem perseguir crente. Ô, crentezinho pra ser perseguido igual o crente do reteté, rapaz. Mas aí, rapaz, o crente vai, sai de chinelinho de dedo, Jair, Deus, vai pro monte, seis horas da manhã, chega lá, meu irmão. Ajoelha e começa a falar assim. Deus de fogo, Deus de fogo, E abriu o mar vermelho, Deus de fogo, Deus de fogo, Que não deixa ninguém tocar no fio do teu cabelo. Deus de fogo, Deus de fogo, Que te chama pelo nome. Eu nunca vi o justo medicar o pão, Nem sua descendência passa fome. Divisa de fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Foi no parque é o general. Você tem que aprender, você tem que adorar. E uma bola de fogo, aqui descerá de fogo, aqui descerá. Se você tem olhos ungidos, pode contemplar. Aleluia! Desceu o varão, esplandecente lá da glória. Glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, o sapato de fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Me fez abrir o mar vermelho pra passar do corpo seu, não posso me esquecer do profeta Eliseu. Ele azorou e o fogo desceu na carruagem de fogo, aguebatado por Deus. Desceu, mas desceu o varão, ele chegou pra guerrear. Glorificado, glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, o sapato de fogo, olha o renoto, mas desceu Miguel Arcanjo. Divisa de fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Eita, Jeová! Receba a sua vitória! Sua vitória! Ele chegou, ele chegou pra guerrear. Ele chegou, ele chegou pra guerrear. Ele chegou, ele chegou, ele chegou, ele chegou, ele chegou pra guerrear. Varão de guerra, ele chegou, ele chegou, ele chegou. Varão de guerra, hoje aqui nesse lugar. Varão de guerra, ele chegou pra guerrear. E nessa hora te convida pra marchar. Abre tua boca, começa a glorificar. Varão de guerra, ele desceu na terra, ele desceu na terra, ele desceu na terra, ele desceu na terra. Varão de guerra, hoje aqui nesse lugar. Lembra da história do humilde Josafá. Nessa peleja, tu não tem que perejar. Para estar de pé, confia em Jeová. Manda anjo na peleja e a vitória vai chegar. Ele chegou, vamos lá. Ele chegou pra guerrear. Vem, presente, vem. Ele chegou pra guerrear. Ele chegou, ele chegou pra guerrear. Varão de guerra hoje aqui nesse lugar Ele chegou, ele chegou pra guerrear Ele chegou, ele chegou pra guerrear Ele chegou, ele chegou pra guerrear Varão de guerra hoje aqui nesse lugar Se teu casamento está prestes a acabar O exame disse que o câncer vai te matar Se a maldição se levantou pra te parar O meu Deus envia anjos hoje aqui pra te livrar Ele chegou, ele chegou pra guerrear Ele chegou, ele chegou pra guerrear Varão de guerra hoje aqui nesse lugar Chegou, chegou, chegou Ele chegou, ele chegou, ele chegou Ele chegou, ele chegou pra guerrear Varão de guerra hoje aqui nesse lugar Ele entra na tua sala pra macumba desmanchar Vai machando pro teu quarto, olha o grande vai cortar Enfermidade e maldição nesse lugar O meu Deus envia anjos hoje aqui pra te livrar Ele chegou, ele chegou pra guerrear Ele chegou, ele chegou pra guerrear Varão de guerra hoje aqui nesse lugar Ele chegou, ele chegou, ele chegou Ele chegou, ele chegou pra guerrear Ele chegou, ele chegou pra guerrear Ele chegou, ele chegou, ele chegou Ele chegou, ele chegou pra guerrear Só que ele chegou, ele chegou Mais uma lá Chegou, 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 chegou Chegou, chegou, chegou Ele chegou, ele chegou Olha ele aí Hãi, hãi, hãi Quem pode adorar? Ele chegou, chegou, chegou pra guerrear Ele chegou, chegou, chegou pra guerrear Ele chegou, 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 chegou Varão de guerra, hoje aqui nesse lugar Ele chegou, ele chegou, ele chegou Assim, ele chegou, chegou, ele chegou Ele chegou, ele chegou, varão de guerra Hoje aqui nesse lugar Ele chegou, ele chegou, ele chegou Ele chegou, ele chegou E aí Acabe a minha vinha, tu não vai levar Da bote, me vende Não vendo, ei, tu troca Eu não troco, então me dá Tu chorava minha vinha, se tu me mata Mas da bote, me vende Não vendo, ei, tu troca Eu não troco, então me dá Tu chorava minha vinha, se tu me mata O Jezabel, manda matar ele O Jezabel, manda matar ele O Jezabel, vou te matar Vou te matar Vou te matar Vou te matar Ai, 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 ai Levanta sua mão pra cima, diga assim Eu tenho uma história Diga, eu tenho uma história Diga, eu tenho uma história Eu tenho uma história A história é jovem Descei noites em claro Quase me desesperei Meus irmãos me venderam Só porque eu sonhei Isso é segredo É segredo Fui jogada entre as cinzas Por Deus não negar Não vai levar Reacabe a mal sabinha Ele não vai levar Eita As afrontas tem sido tantas Que eu até adoeci Fui chamada de adúltera Mas não esmoreci Mas é Deus quem te sustenta Te sustenta Te sustenta Te sustenta Na bote Me vende Não vendo Então troca Eu não troco Então me dá Tu só leva a minha filha se tu me matar Mas na bote Me vende Não vendo Então troca Eu não troco Então me dá Tu só leva a minha filha se tu me matar Peraí, peraí Pergunta à igreja se eles vão vender Pergunta à igreja Pergunta à igreja Mas quanto vale? Não tem preço Mas quanto vale? Mas quanto vale? Mas quanto vale? Mas quanto vale? Que o ministério Essa é o sonho Essa é o sonho Essa é o sonho Tu não vai levar Ele acabe a minha vinha Tu não vai levar Foi Deus que me deu E hoje eu vou falar Ele acabe a minha vinha Tu não vai levar Levanta sua mão pro céu e aplaude o Senhor Aleluia, Jesus Soldados Preparados pra batalha Preparados para a guerra Estamos vivendo os últimos dias Estamos vivendo em tempo de guerra Porém Paulo vai dizer em Efésios 6 Que a nossa luta Não é contra a carne Nem contra a sangue Mas contra principados Potestades Eu estou revestido com a coraça de Deus Eu estou em guerra Eu estou em guerra Estou em guerra Estou em guerra O varão desceu Aqui foi nessa terra Estou em guerra Estou em guerra O varão desceu Aqui foi nessa terra Estou em guerra Estou em guerra Estou em guerra O varão desceu Aqui foi nessa terra Estou em guerra Estou em guerra O varão desceu Aqui foi nessa terra Estou em guerra Estou em guerra Estou em guerra O varão desceu Aqui foi nessa terra Estou em guerra Estou em guerra, o varão desceu Aqui foi nessa terra Estou em guerra, estou em guerra O varão desceu, aqui foi nessa terra Estou em guerra, estou em guerra O varão desceu, aqui foi nessa terra Estou em guerra, eu não terei que pelejar Na minha frente o general é Jeová Estou em guerra, estou lutando pela paz A minha luta, ela é contra Satanás Estou em guerra, eu vou lutar com esse varão Na minha vida ele me deu foi proteção Estou em guerra e a batalha está travada Exército de anjo entrou na minha casa Estou em guerra, estou em guerra O varão desceu, aqui foi nessa guerra Estou em guerra, estou em guerra O varão desceu, aqui foi nessa guerra Estou em guerra, só você que tá em guerra, meu irmão Deixa Deus te usar na oração, no jejum, pra dar com força O varão desceu, aqui foi nessa guerra Olha quem vem entrando dentro da igreja Ele vem fardado, ele vem com a espada nas mãos Ele é Jesus e ele vem entregar vitória pra você Estou em guerra e vai cair essa barreira Levante a sua mão, leva pra cá dessa bandeira Estou em guerra, estou em guerra O varão desceu, aqui foi nessa terra Estou em guerra, estou em guerra O varão desceu, aqui foi nessa terra Estou em guerra, estou... Até Jesus voltar, meu irmão Estamos em guerra, até a volta de Cristo Enquanto o timeu nessa terra É guerra, é guerra Estou em guerra Estou em guerra, estou em guerra, estou em guerra, estou em guerra A muralha de Jericó Não pode suportar O barulho do pandeiro Da buzina tocar A muralha de Jericó Não, não pode suportar O barulho do pandeiro Da buzina a tocar Foi pra Jericó cair que Israel marchou Foi pra Jericó cair que Israel marchou Foi pra Jericó cair que Israel marchou Vai marchando e vai marchando em nome do Senhor Foi pra Jericó cair que Israel marchou Foi pra Jericó cair Vai marchando e vai marchando em nome do Senhor E vai marchando, e vai marchando, e vai tocando o pão dele E vai marchando, vai, vai tocando o pão dele E vai marchando, e vai marchando, vai tocando o pão dele Varagero e cocaí, tem que marchar primeiro E vai marchando, e vai marchando, vai tocando o pão dele E vai marchando, vai marchando, vai tocando o pão dele Varagero e cocaí, tem que marchar primeiro Mas pra gericocaí, você tem que marchar Mas pra gericocaí, você tem que marchar Então levante agora e começa a galugar Dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar Se coloque de pé começa a galugar Dá lugar, dá lugar, dá lugar, vai dá lugar Dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar Eu quero ver você dar lugar Vai dando glória agora, vai dando glória agora Vai dando glória, dando glória misturado com aleluia Vai dando glória misturado com aleluia Vai dando glória Mista cabal da cabala sai Vai dando glória, dando glória misturado com aleluia É misturado com aleluia E deixa que esta barreira Jeová derruba O exército de Deus se prepare agora Pra receber vitória E agora Na primeira volta 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 Venha na vitória Na segunda volta Na segunda volta Vai chegar a vitória Na terceira volta Na terceira volta Na terceira volta Na terceira volta Dá a feira vitória Vai dando a quarta volta Vai dando a quarta volta E vai dando glória Tá chegando a vitória Vai dando a sexta volta Se alegre, já chegou a vitória Vai marchando, vai marchando Dando a sétima volta E vai marchando, vai marchando Dando a sétima volta Jericói está caindo, contempla a vitória E vai marchando, vai marchando Dando a sétima volta Vai marchando, vai marchando Dando a sétima volta Vai marchando, vai marchando Dando a sétima volta E receba a vitória! Quem pode ficar de pé? Quem pode? Não vou lhe obrigar não, só se você quiser Tá bom? Aí senhorinha de noventa pra cima Pode ficar sentada Dedinho assim pra cima Dedinho Aposta pro teu irmão Fala, vai chegar a sua vez Não, não, não Fazem, tá chegando a nossa vez A roda vai girar A roda vai girar Tem muita gente que vai trocar de lugar A roda vai girar A roda vai girar A roda vai girar É! Esse é o ano que meu Deus vai te exaltar Eu creio A roda vai girar A roda vai girar Já tá girando, tá percebendo? Tem muita gente que tá trocando de lugar A roda vai girar A roda vai girar Quem crê? Quem crê? Ainda essa noite o meu Deus vai te usar Vamos lá! A roda vai girar A roda vai girar Tem muita gente que vai trocar de lugar A roda vai girar A roda vai girar Esse é o ano que Deus vai te exaltar Olha que a roda A roda A roda vai girar Tem muita gente que não troca de lugar A roda vai girar A roda vai girar Esse é o ano que Deus vai te exaltar Ó, quanta roda gigante do meu Deus girar Quem estiver embaixo e em cima vai ficar Quando a roda gigante começará a se descer O crente orgulhoso vai começar a descer A roda, a roda, a roda vai girar Tem muita gente que vai trocar de lugar A roda vai girar, a roda vai girar Esse é o ano que Deus vai te exaltar Olha que a roda, a roda, a roda vai girar Abrava doce neva, cobra na balanha Olha que a roda, a roda, a roda vai girar Esse é o ano que Deus vai te levantar Deus te escolheu no meio dessa multidão A choração, seus olhos, te guardou no coração Não seja tão rebelde, mãozinha a se converter Essa roda gigante a qualquer hora vai descer A roda, a roda, a roda Tem muita gente que vai trocar de lugar A roda vai girar, a roda vai girar Esse é o ano que Deus vai te levantar A roda vai girar, o limite de 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 comandará Sai, o limite de de comandará Cominará o ar Esse é o ano que Deus vai te levantar A roda gigante tem o tempo pra ficar Vai entrar nessa roda, o preço tem que pagar Deus é o controlador e ele vai te controlar Cuidado com a tua vida quando a roda girar A roda, a roda, a roda vai girar Tem muita gente que vai trocar de lugar A roda vai girar, a roda vai girar Esse é o ano que Deus vai te exaltar A roda, a roda, a roda vai girar Meu Deus Quem é maior no reino do meu Deus Será que é o pastor e é o pregador ou será eu? Quem é maior no reino do meu Deus Será que é o pastor e é o pregador ou será eu? Vamos descer do pedestal, pois para nós a esperança Nasceu maior do reino, tem que ser como criança Ou tem que ser como criança, tem que ser Ou tem que ser como criança, tem que ser Ou tem que ser como criança Pra ser o maior do reino, vai ser como criança Tem que ser como criança, tem que ser Tem que ser Pastor Alex, por quatro Segura, ó, travo, travo Sem pecado, sem maldade, sem astúcia, sem rancor Sem ódio no coração, tem que ser cheio de amor Sem falsidade, imocente, tem que liberar perdão Nasceu maior do reino, vai amar o teu irmão Tem que amar o teu irmão, tem que amar Tem que amar o teu irmão, tem que amar Meu irmão da mal, vai na glória Quem é maior no reino do meu Deus Será que é o pastor e é o pregador ou será eu? Quem é maior no reino do meu Deus É o pastor e é o pregador ou será eu? Vamos descer do bebê, está pois para nós a esperança Nasceu maior do reino, tem que ser como criança, tem que ser o quê? Tem que ser como criança, tem que ser Tem que ser Ó, ó, ó Eu tenho que ser, eu tenho que ser adorador, tem que ser Eu tenho que ser adorador, tem que ser Segura, 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 segura Ó, ó Pra ser o maior do reino, não pode ser fofoqueiro Grande linguarudo, fala mal do mundo inteiro Assassino de irmão, um espírito de cair Tá fingindo ser amigo pra matar você e a mim Quem é maior no reino do meu Deus É o pastor e é o pregador ou será eu? Quem é maior no reino do meu Deus É o pastor e é o pregador ou será eu? Desce desse pedestal, pois para ti há esperança Essa é a maior do reino, tem que ser como criança Tem que ser, tem que ser como criança, tem que ser Tem que ser Se Deus puxar a tomada Não canta, não prega, não faz mais nada Tem gente que pensa que faz acontece Mas tudo é pela graça, ninguém merece Se Deus puxar a tomada Não canta, não prega, não faz mais nada Tem gente que pensa que faz acontece Que ser rei, ser rei, ser rei Aqui na Fashion Week não é passarela Mas tudo disse lá feito uma cinderela Aqui não é uma praça de alimentação Esse lugar agora é santo e cá É casa de oração É casa, é casa, é casa de oração É casa, 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 é casa É casa, é casa, é casa, é casa de oração O amor agora tem que adorar O amor tem que adorar É casa, 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 é casa, é casa de oração Esse lugar é casa de oração Casa de oração Casa de oração Deus abençoe o nome de Jesus Aplauda mais forte ao nome do Senhor Ô glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Já está conosco também o pastor, o preletor Cléus de Araújo Louvado seja o nome do Senhor Estou ouvindo barulho de vasos sendo quebrados lá na olaria Estou ouvindo barulho de vasos sendo quebrados lá na olaria Estou ouvindo barulho de vasos sendo quebrados lá na olaria Estou ouvindo barulho de vasos sendo quebrados lá na olaria Madrugada sopra o vento, vaso se levanta, começa a chorar Com o peito apertado, uma grande tristeza não sabe explicar Então decide descer na casa da humilhação Reconhecendo que eu ouço, chorando, pedindo o perdão Estou ouvindo barulho de vasos sendo quebrados lá na olaria Diretamente da Bahia, meu amigo Bispo André de Lucas, Lagoinha, Cante Eu já falei a verdade e não tenho vergonha de reconhecer Quantas vezes Deus falou comigo, não quis obedecer Na vaidade dos homens, Deus não pode trabalhar, não, não Primeiro quebra o vaso e depois ele vai restaurar Estou ouvindo barulho de vasos sendo quebrados lá na olaria Estou ouvindo barulho de vasos sendo quebrados lá na olaria Na casa do oleiro, todo vaso tem valor Mas nada fica oculto ou escondido diante do Senhor Na vaidade dos homens, Deus não pode trabalhar, não Primeiro quebra o vaso e depois ele vai restaurar Estou ouvindo barulho de vasos sendo quebrados lá na olaria Estou ouvindo barulho de vasos sendo quebrados lá na olaria É verdade que aqui na terra, enquanto o homem está de pé Ele tem amigos, tem mãos, tem mãos Até o momento que ele não suporta e cai Aí bispo André, todo mundo começa a se afastar E uma murmuração de tudo o inferno Com o nome do vaso começa a se espalhar E lá no céu Deus enxerga tudo Espegue a sua mão para trabalhar Aquele vaso que estava caído Deus coloca de pé para mochar Tá caído, tá prostrado Mas ainda é vaso Está em cancôs Mas ainda é vaso Tá caído, tá prostrado Meu irmão André Mas ainda é vaso Está em cancôs Mas ainda é vaso Caído, quebrou Caído, quebrou Deus não rejeitou É matéria prima Caiu, quebrou, Deus não rejeitou, é matéria-prima Caiu, quebrou, Deus não rejeitou, é matéria-prima Caiu, quebrou, Deus não rejeitou, é matéria-prima Contemple esse varão que vai até você Com um vaso de azeite na mão, pois o azeite vai descer Não adianta você se esconder Aleluia, pois o azeite vai descer O azeite vai descer, o azeite vai descer Não adianta você se esconder O azeite vai descer, o azeite vai descer O azeite vai descer, o azeite vai descer O azeite vai descer, o azeite vai descer Pula, roda e sapateia no poder Eita, maravilha! Olha o crente alegre, olha o crente voando na glória Olha, olha o varão, olha o varão, olha aí Deixa Deus trabalhar, deixa Deixa Deus trabalhar na tua vida Deixa Deus trabalhar Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus trabalhar na tua casa, deixa Deus trabalhar, deixa Deus, deixa Deus trabalhar, o azeite vai descer, o azeite vai, não adianta, não adianta mulher se esconder, o azeite vai descer, tá caindo fogo, tá caindo poder, tá caindo fogo, tá caindo poder, agora eu quero ver o que tu vai fazer. Pula a roda e sapateia no poder, 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 deixa o vaso, deixa o vaso rodar, 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 deixa o vaso, aleluia, ô maravilha, abre a boca, ô glória. Aleluia, que maravilha O azeite vai descer Não adianta você se esconder O azeite vai descer Aleluia Não adianta você se esconder Olha o varo te convidando Olha o varo te convidando Olha o varo te convidando Olha aí, olha aí Olha o varo te convidando Olha o varo te convidando pra você marchar Olha o varão te convidando pro laço cortar Olha o varão te convidando, a macumba cairá Olha o varão te convidando aqui nesse lugar Olha o varão te convidando, a vitória vai chegar Olha o varão te convidando aqui nesse lugar Olha o varão te convidando pra tu trabalhar Olha o varão trabalhar Olha o varão te convidando, dá lugar Eita, maravilha, deixa meu amor ver as águas na tua vida Mas prepara tua cabeça, varão Prepara tua cabeça, varão Prepara tua cabeça, mulher Porque o azeite vai descer Mas prepara tua cabeça Porque o azeite vai descer O azeite vai... Eita, Deus já falou contigo, Deus já te mostrou que o azeite vai descer Mas prepara a tua cabeça, prepara a tua cabeça Prepara a sua cabeça, mas prepara a sua cabeça Vai preparando aí, vai Ata da sua diploma da maçarada Eita, maravilha do céu Parece que Deus deixa O negócio não tem o fundo do poço Mais fundo do que o fundo do poço Talvez você entrou aqui assim Talvez você está vendo esse vídeo assim Depois do fundo do poço Aonde uma corda não chega Mas a mão do meu Deus chega Teu cativeiro, meu Deus, vai virar Teu cativeiro, meu Deus, vai virar Vai mudar a tua sorte, vai te levantar Teu cativeiro, meu Deus, vai virar Vai mudar a tua sorte, vai te levantar O teu cativeiro, meu Deus, vai virar Vai virar, vai virar Vai virar, vai virar O teu cativeiro, meu Deus, vai virar Quem te viu chorando, vai te ver cantar Quem te viu bebendo, vai te ver apagar Quem te viu de bicicleta, vai te ver voar Eu vou te amar para dor e gritar Quem te viu parado, vai te debaixar Quem te viu camado, vai te ver gritar Eu tenho uma palavra profética Teu cativeiro, meu Deus, vai vir Vamos lá! O teu cativeiro, meu Deus, vai virar Vai mudar a tua sorte, vai te levantar Todo mundo te dizer, vai virar Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar O teu cativeiro, esse é o ano da virada Vai virar Esse é o ano da virada Vai virar Vai virar Esse é o ano da virada Esse é o ano da virada Vamos lá, igreja, meu Deus, vai virar Esse é o ano da virada 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 Quem não fala do língua agora é vai falar Quem tinha vergonha de pregar Comece a estudar Jesus vai te usar Esse é o ano da tua virada Quem tinha vergonha de cantar Vai comprar o play veja e começar a ensaiar É o sol que tá aqui é de Jeová Esse é o ano da Esse é o ano da virada Esse é o ano da virada Esse é o ano da virada Pode ser melhor Esse é o ano da tua virada Esse é o ano da virada Se a situação te desanima, você vai dar a volta por cima Você vai, você vai, você vai Diga pro teu irmão que ele vai Diga pro teu irmão que ele vai Dê uma palavra de glória pra ele aqui Oh glória Oh, você vai Vamos lá acertar Você vai, você vai, você vai Você vai dar a volta por cima Você vai, você vai, você vai, você vai Ai, 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 ai O jorai vai, o meldi vai, arame vai, a igreja vai Levante a mão quem vai Levante a mão, levante a mão quem vai A igreja que vai, a igreja que vai E vai dar a volta Você vai dar a volta por cima Você vai dar a volta por cima Você vai, você vai, você vai, você vai Você vai, você vai, você vai Quem vai dar a volta por cima Quem vai dar a volta por cima Eu nunca perdi a pé Você vai, eu não sei Você vai dar a volta por cima Você vai, você vai, você vai, você vai Você vai, vai, eu creio que você vai Eu profetizo, você vai, eu ministro, você vai Vai dar a volta por cima Vai, 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 vai Você vai dar a volta por cima Vai, 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 vai Seja dada a ti Seja adorado, seja adorado Oh meu Deus Ai meu Deus Aleluia Aleluia Oh meu Deus O Senhor aqui não vai Oh aleluia Importa que ele cresça E que eu desapareça Meu Deus Oh maravilha Me perguntaram quem sou eu Querem saber da onde foi que eu saí Estão pensando que foi muito fácil Pra eu chegar até aqui Me olhem, dizem que eu não estou preparado Me olhem, julgam o meu jeito de adorar Mas só Deus sabe o que eu fiz no anonimato Quando ninguém estava vendo eu chorar Eu vivi no deserto Mas eu não sou Eu sou a voz que clama no deserto Eu sou a voz que clama no deserto Eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou Não sou melhor nem o mais certo Eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou Não sou melhor nem o mais certo Eu sou a voz que clama no deserto Importa que ele cresça Que ele apareça Aqui tudo é dele Eu sei o meu lugar, não sou celebridade Quem brilha aqui é Ele, então pode passar Passa Jesus, passa Jesus Passa Jesus, passa Jesus Passa Jesus, passa Jesus Aqui pode passar Passa Jesus, passa Jesus Passa Jesus, passa Jesus Passa Jesus, passa Jesus Passa Jesus, aqui pode passar Ele tá passando, Ele tá passando Eu tô sentindo que ele passou aqui, meu irmão É maravilha Ele tá passando, Ele tá passando Ele tá passando aqui, ele tá passando aí. Passa, 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 passa. Passa Jesus, passa, passa, passar. Passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, Jesus pode passar. Jesus pode passar.